A ação do Ministério Público Federal contra a Prefeitura de São Luís foi proposta a partir de informações técnicas preparadas pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No ano passado, o IFAM identificou três imóveis dentro da área de tombamento federal que foram descaracterizados para se transformarem em estacionamento rotativo. Segundo a avaliação do IFAM encaminhada ao Ministério Público Federal, alguns imóveis foram até parcialmente demolidos, causando danos às características arquitetônicas e históricas desses imóveis que fazem parte do patrimônio cultural da humanidade. Quando você mutila um imóvel que tem um valor histórico para a cidade, você está destruindo parte da nossa história, entendeu? Isso contribui para um processo de degradação dessa área. E não é difícil localizar alguns desses estacionamentos. Basta dar uma voltinha nas principais ruas do Centro Histórico de São Luís. Aqui na Rua da Paz encontramos três casarões que viraram estacionamentos privativos e o motorista pode pagar até seis reais por uma hora de estacionamento. Para o diretor técnico do IFAM, precisa haver um entendimento de quais áreas podem servir de estacionamento, até para ajudar a movimentar a economia do local. Mas também é preciso levar em conta a Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo Urbano. Ele destaca ainda que cerca de 1.500 imóveis do Centro Histórico de São Luís são de competência e fiscalização do IFAM. Fora do perímetro do IFAM, a competência legal de atuação é estadual. Nesta segunda-feira, a Prefeitura de São Luís foi intimada pela decisão da Justiça Federal, que acolheu o pedido de liminar do Ministério Público Federal. E segundo a decisão, a Prefeitura tem até 90 dias para fazer o levantamento e a fiscalização dos imóveis em atividades irregulares na área de tombamento federal, sob pena de multa. É mais uma, fortalece ainda mais a atuação nessa área, entendeu? Porque aí a Prefeitura, ela trabalha com uma outra vertente, que é a questão dos alvarais de funcionamento desses estacionamentos. Se eles não têm um alvará de funcionamento, entendeu? E está indo contra uma lei municipal, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que proíbe a atividade comercial de estacionamento na área.